Dessa distribuição, isso está se mudando um pouco agora, porque a internet está recebendo, está tendo uma força muito grande, mas o filme independente, que nem o Coriga do Cinema, ainda tem essa trajetória. Se eu for direto para o streaming, eu não consigo pagar o filme, então eu preciso passar por toda uma trajetória para conseguir ter um valor agregado para você conseguir, quando você chegar na internet, você conseguir ter um retorno. Isso é com a música, isso é com tudo, hoje em dia. Tchau, tchau.